Cacau, pinguim! Relâmpago dos 386 online aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Bem, esses dias eu estava pensando, nossa, domingo é Páscoa, né? O que será que eu faço? Será que eu faço algum vídeo para o meu canal? Então eu resolvi fazer esse vídeo com personagens de um filme que eu vi quando eu era criança, do TP, e foi gravado com brinquedos, os brinquedos do Clube e Penny. Então eu fiquei pensando, como seria eles no Clube e Penny? Como essa história se desenvolveria? Bem, já que eu não teria como fazer exatamente como a história é, eu resolvi pegar o personagem principal, criar uma conta no CPBR e sair perguntando para as pessoas sobre exatamente a trama do filme. A trama do filme é basicamente essa. O Fred, que é um pinguim pobre que perdeu seus pais, ele foi desafiado por um grupo de pinguins ricos e snobbs para conseguir 15 assinaturas e ele ganharia um ovinho de páscoa. É basicamente essa a história. E, bem, eu pensei, por que não pedir várias assinaturas que nem acontece na história pela ilha, né? Então eu estou aqui no CPBR para gravar esse vídeo e ver a reação das pessoas com um pinguim azul pelado pedindo assinaturas. Eu realmente estou muito curioso para ver isso. Mas, bem, espero que vocês gostem. Bora para o vídeo. Já que é a conta dele aqui, então, bora lá para ver o que as pessoas vão achar. Bem, no momento não tem nenhum dos servidores cheios, então eu vou aqui, talvez no Del Branco. Vamos no Del Branco, então. Vamos ver se tem alguém aqui que pode nos ajudar a conseguir seus nus de páscoa, né? Olha, temos aqui algumas pessoas. Ok, temos aqui duas pessoas. Eu vou chegar nesse Arthur aqui, esse colhinho dançante. Arthur. Olha. Arthur. Você poderia me ajudar? Vamos ver se ele responde. Vamos ver se ele responde. Ele não vai me responder. Então eu vou para o outro aqui, eu vou para o outro. Você pode me ajudar? Vamos ver se ele pode nos ajudar, né? Então, eu fui desafiado por um ex-amigo rico meu Aconseguir 15 assinaturas. E ele vai me dar um ovinho de páscoa. Pois eu sou pobre e não tenho condições de comprar. Você pode me ajudar, você pode me ajudar. Só preciso. 15 assinaturas. Vamos ver o que ele vai dizer. Será que ele pode nos ajudar? Será que ele realmente vai dar uma criatura para o Fred para ele conseguir finalmente seu ovinho de páscoa? Isso você vai descobrir logo após os comerciais. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai estar refletindo muito sobre isso. Não, me desculpe, mas não posso te ajudar. Ai, que pena. Ah, se eu vou quer muitas vezes no vídeo, eu pedi. Espero que eu veja melhor isso. Grau ou não? Grau. Você pode me ajudar? Vamos ver. Vamos ver se ele pode me ajudar. Posso. Então, eu fui desafiado por um ex-amigo rico meu de escola. Acontegui 15 assinaturas e ele vai me dar um ovinho de páscoa, pois eu sou muito pobre e não tenho condições de comprar. Você poderia me ajudar dando uma assinatura? Vamos ver se ele pode me ajudar. Vamos ver se ele pode me ajudar. Posso? Obrigado, você é muito gentil. Acine aqui neste papel. Você tem uma caneta? Tenho sim, pode ser. Pronto. Obrigado. Ele foi muito humilde. Grau. Você foi muito humilde. Parabéns. Continue desse jeito. Bune. Banequim. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Eu não faço ideia. Bem, me desculpa. Vamos ver. Talvez ela tenha ouvido, né? A gente falando ali, sim. Então, eu fui desafiado por um ex-amigo rico meu de escola. Eu aconselhi cinco assinaturas e ele vai me dar um ovinho de páscoa. Eu consegui uma do grau. Ele é muito humilde. Se você puder me ajudar com pelo menos uma assinatura, eu ficaria muito feliz. Pois eu não tenho um... O que ela disse? O que ela disse? O que você precisa? Deixa eu pegar quem é esse. Obrigado. Você é muito gentil também. Pois eu sou pobre e não tenho condições de comprar... De comprar um ovinho de páscoa. Obrigado. Olá, Lana. Eu fui desafiado por um ex-amigo rico meu a conseguir cinco assinaturas. E aí, ele vai me dar um ovinho de páscoa. Pois eu sou pobre e não tenho condições de comprar... Neste papel. Eu tô gostando. Essas pessoas são muito gentis. Elas são muito legais. Obrigado, gente. Bem, gente. Troquei aqui de servidor. Entrei aqui no ventilador. Tá bem mais lotado, aparentemente. Então, eu vou procurar mais pessoas aqui pra eu pedir essas assinaturas. Capizinho. Não sei como fala o nome dele. Acho que é assim. Você pode... Me ajudar? Eu fui desafiado por um ex-amigo rico meu de escola... De escola a conseguir. Quinze assinaturas. E ele vai me dar um ovinho de páscoa. Pois eu sou muito pobre. E não tenho condições de comprar. Você poderia me assinar? Você poderia assinar pra mim? Nem tem assinatura aqui. Ah, não. Eu tava com esses problemas. Mas você poderia me dar uma? Bem, eu tava pensando nisso. Eu acho que o povo ia achar que eu tava falando sério. E iam realmente dizer... Ah, mas tem assinatura grátis, né? Então, isso estragaria um pouco. Porque realmente é difícil de entender. Mas, tudo bem. Eu acho que dá pra tentar, né? De qualquer forma. Vamos ver se ele vai pegar a ideia agora. Ele realmente achou estranho. Mas bora ver se ele entra nessa brincadeira. Vamos tentar com essa Gabistara. 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 Vamos ver se ela vai entrar no Raip. Você pode me ajudar? Vamos ver se ela vai poder me ajudar. A gente precisa de ajuda. A gente realmente precisa dessas assinaturas pra gente conseguir finalmente o nosso... Ovinho de casa. Pois eu sou muito pobre e não tenho condições de comprar. Onde eu assino? Ah, obrigado. Eu disse que esse loop ia conseguir? Assine aqui neste papel. Você já é assim, né? Óbvio, né? Tem que ser. Obrigado. Você é muito gentil. Acho que sim. E como faz pra assinar? Assine neste papel. Obrigado. Você é muito gentil. Ah, é muito bonitinho, muito bonitinho. Obrigado. Bem, gente. Eu tava pensando aqui e eu não tô mais assinando mais ninguém. Tanto que os servidores tão bem cheios. Eu vou tentar ler o Discord. Vou tentar falar com eles no Discord. Eu tô precisando criar uma conta aqui. Falar com eles pelo Discord. E vamos ver o que as pessoas do Discord vão achar disso. Olá, gente. Boa tarde. Queria... Eu... Eu estou precisando de uma ajudinha aqui. Quem poderia me ajudar? Eu posso. Ok. 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 Ok, vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai falar. Não entendi. Não existe mais assinatura. Não. Ai, minha gente. Que povo chato. Oi? Entra no roleplay, minha gente. Vou colocar a faca. Fade. Você pode me dar uma assinatura. Um ex-amigo rico meu de escola me desafiou a conseguir 5 assinaturas que ele vai me dar um ovinho de páscoa. Você pode me dar pelo menos uma assinatura, pois eu sou pobre e não tenho condições de comprar. Vamos lá, vamos ver. Fou falando nada com nada na minha mensagem. Ninguém assinou o papel. Todo mundo desuniu. Os mandos desunidos. Lip multa ele na moral. Ai, que sacanagem. É, Fred. Parece que ninguém vai ajudar você. Até. É, gente. Infelizmente, nem todo mundo quis ajudar o Fred, né? Nessa missão tão difícil de conseguir 5 assinaturas para conseguir um ovinho de páscoa. Mas não se preocupem. Isso era só uma brincadeira. Era apenas para entretenimento. O filme vai sair na descrição para vocês verem. O link do CPBR e todos os canais da Cream Soda também estão aí na descrição para vocês se inscreverem lá. Vai ver o trabalho dos caras, eles são muito bons. Se inscreve no canal também, curte e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Pinguinando. Uh! Vídeo aqui. Vídeo aqui. Vídeo aqui. Vídeo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho